Você tem uma experiência incrível, né? No jornalismo, no geral. Mas hoje você tem medo de ser taxada como repórter de fofoca? Olha, não é bem medo, Lisa. Eu acho que já é isso. É uma coisa assim. As pessoas, elas me conhecem exatamente por isso. Eu tô na rua, você é a Andréia do TV Fama, né? Ah, e do ok, ok. Pronto. É isso. Não tem. Tudo bem pra mim. É o meu trabalho e eu faço uma boa. Não tem problema. Não. Você se vê fora do TV Fama? Eu acho que um dia vai ter que acontecer. Mas por opção sua, né? Eu acho que isso um dia pode acontecer. Por opção sua, porque a casa não larga essa mulher, gente. Ela arrasa. Ela sabe que ela arrasa. A mesma pergunta que eu faço fazer você. Você se vê? Fora do TV Fama, eu me vejo com grandes oportunidades, sim. Acho que pode surgir muitas oportunidades, porque o TV Fama já passou muita gente, né, Cora? Exato. Já passaram muitas pessoas, muitos acortes. E é bem legal. Eu acho que a vida é um ciclo, né? A vida é um ciclo. 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 A vida é um ciclo.